Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Quem não tiver inscrito é uma curiosa exibida Mentira, gente Oi, fazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, só se tiver com vocês, querida Que eu tô tão cansado, mas tão cansado E não é de trabalhar, é de saracuchá na rua Ai, esse final de semana eu fui sair Bater uma perninha Ai, comecei batendo a perna na quinta, querida Na segunda-feira de manhã eu tava aqui, não é mentira, é verdade Gente do céu, mas tá só A carcaça minha fazendo vídeo, querida A alma tá lá na cama deitada ainda Mas vamos fazer vídeo, né? Tem que fazer Não tem como correr Eu não posso abandonar vocês porque nós somos uma milícia, querida E eu sei que vocês são tudo curiosas de rodinha Curiosas de rodinha não Curiosas de rodinha é quem usa patins pra tirar notícias no meio do bairro, né? Vocês são espicula de rodinha Cai na água e faz bolinha Gente, vamos falar um negócio aqui, uma coisa que eu nunca peço pra vocês Se inscreva nesse canal Não seja coração peludo, fubá do céu Eu tô aqui pedindo com todo o meu anseio Se inscreva Não faça feiura pra mim, jaguara Quem já tiver inscrito, aperta o joinha Que daí o YouTube vê que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeo pro celular do 6 Aperte o sininho também, querida Porque o YouTube vai avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Que hoje eu vou contar tudo da minha vida, fubá Aonde que eu bater o zóio aqui Eu vou responder a resposta Nani People participou da Fazenda, fubá Infelizmente ela não ganhou o prêmio Mas a participação dela no programa foi espetacular Você assistiu? Faz um tempão já Querida, eu trabalho tanto, mas trabalho tanto Que eu não tô assistindo nem Fazenda, nem Sítio, nem Chakra Olha, eu tô trabalhando mais com a vaca da Fazenda Em dia de fazer queijo Não tá fácil, fubá do céu Mas eu adoro a Nani People A Nani People, olha Eu adoro a Nani People Tudo que tem as coisas dela aqui no YouTube Eu tento ver, fubá do céu Porque eu adoro mesmo ver ela falando Quem sabe um dia eu consiga gravar alguma coisa com ela aqui, né? Sabe dar um abraço, né? Nani, se você ver esse vídeo Um beijo, minha querida Quer dizer que ninguém mais pode criar galinha? Ninguém mais, querida É por isso que ninguém me cria Agora eu sou da vida Eu rapei minhas pernas e caí na estrada da amargura Que coca, coca Eu sou aquelas galinhas carijotas, pescoço pelado, querida Fubá do céu Quando será que você vai conseguir alisar esse cabelo? Quando eu morrer, reencarnar e nascer dentro de uma barriga de uma japonesa, né, querida? Olha, porque essas misturas da internet Tá acabando com o meu cabelo Tá acabando com a minha dispensa Eu já passei na minha cabeça feijão, arroz, quiabo, ovo, leite, mastomate, bacate, bacaxi Olha, eu já passei tanto mantimento na minha cabeça Que se eu lançasse uma linha de shampoo Seria shampoo pra cabelo crespo sabor de feijoada Lava cabeça, orelha, pé e rabo Jesus! Ai, que baixaria, né, gente? Gente, agora tem um tal de canal Minota Mostrando os vídeos do Fubá Será que é golpe? Não, querida Golpe foi o que eu dei na loja Quando eu entrei lá comprando as coisas Falando que o mês que vem eu voltava a pagar E nunca mais apareci Nesse caso do canal aí É uma jaguarice mesmo Gente, eu não tenho outro canal Se um canal já me deixa sucumbido de canseira no final do dia Imagina em dois Vocês podem encomendar minha alma Fubá, qual parte do homem você mais gosta? A bunda, né, querida? Porque fica mais perto da carteira Beijo, beijo Quer dizer, se a carteira tiver dinheiro também, né? Fubá, uma dúvida Seu cabelo foi encaracolando desse ano pra cá? Não O cabelo que foi encaracolando desse ano pra cá Foi da Juliana Paz Que agora na pandemia ela parou de passar alisando O meu foi crescendo pra cima assim, ó Que nem uma trepadeira plantada num chaxim Jogada na calçada do desaforo Fubá tem trauma de dente? Sempre faz piada sobre dente? Eu tenho que fazer dos dentes mesmo, né, gente? Eu faço piada do cabelo? Diz que eu sou racista Se eu faço a piada de gordura Diz que eu sou gordofóbico Se eu faço a piada de uma berne Que eu peguei no meio do mato Vem aqui a associação das berne da América Latina E me cancela Daí só me sobra os dentes pra eu fazer a piada Se tiver dente, né, querida? Senão eu mostro o gome da goiaba Gente, não pode Eu não faço por maldade as piadas Quer dizer que você também já fez feiura, né, Fubá? Fazendo fofoca dos outros E quem nunca fez fofoca, né, gente? A língua não tem osso Quando a gente vê, a gente já puxou a capivara inteirinha da pessoa Fala amar Prega o pau Aumenta um pouquinho Que é pra dar um drama, né? E no final a gente fala assim Mas quem sou eu pra julgar, né, gente? Né? Porque se não falar A turma vai achar que a gente é um fofoqueiro Fubá O que a gente pode fazer Pra dona Wish te recontratar? Casar com o dono da Wish, né, querida? Daí metade de tudo que tá lá é seu Se fica rica, você me chama de bordo Então vamos rapando a perna Rapando o sovaco Passando um batom boca louca na boca E bora pra conquista, querida Me chama que eu vou Fubá, você existe mesmo? Ou é só meu amigo imaginário? Quando eu entro dentro de uma loja Pra fazer uma conta Eu existo Mas quando a loja pensa que vai receber Eu sou um amigo imaginário Uma leve e longínqua lembrança De uma vida passada, querida Boa noite, Fubá Quero saber se você já testou A aspirina na lavagem de roupa? Olha, ó o povo já me atiçando Pra testar essas coisas Gente, por favor, Silvio Santos Não me empurra que eu já tô na beira Vocês sabem que eu gosto de testar as coisas diferentes Agora eu fico pensando Como que o povo conseguiu descobrir Que a aspirina serve pra tá limpando Uma camiseta do sovaco encardido Deve ser alguma calcinha freada Que tava com dor de cabeça Mudinha da lavagem Daí a mulher ficou com dó Jogou uma aspirina dentro da máquina de lavar A calcinha saiu de lá limpa E com a dor de cabeça aliviada Fubá experimenta tudo E se puder responde Como anda a situação daquela ação judicial Você ganhou o processo? Gente, o processo tá correndo ainda Pra quem não sabe Pra quem não tem Discovery Channel E não acompanha aqui o canal do Boi Eu taquei uma loja no pau Porque a loja me enganou E pegou meu dinheiro Mas isso faz uns dois anos já, Fubá Tem vídeo aqui no canal É só procurar Acho que o nome é Taquei a loja no pau Eu acho que é isso Eu não vejo a hora de ganhar esse processo, querida Eu quero sair lá do fórum Linda Loire Japonesa Uma peruca de cabelo loire zoaçante Um vestido tubinho preto Bem chupadinho no corpo E uma vaiana arrebentada no pé Que daí o dinheiro não deu pra comprar tudo Fubá, conta pra gente Se você já comprou na Shen O que achou das peças? Gente, eu nunca comprei lá Shen pra mim é nome de cachorro de japonês Passa a Shen Shen, desce do sofá Shen, para de roubar a sutiã da vizinha Mas fubá, a banana não congela? Se você não colocar uma brusa na coitadinha E um par de meia em cada pé Ela congela-se Com o frio que tá lá fora, querida A banana pega até um constipado Qual o curso de inglês que você está fazendo? Querida, quem faz curso de inglês É pobre e desprovido de beleza Eu casei com o dono da CCAA Não, mentira, gente Mas podia ser verdade, né? Eu achei esses cursos da internet aí, fubá Sabe o que tem no YouTube? Aprenda inglês em sete dias Faz sete anos que eu tô aqui, querida Só aprendi a falar thank you até agora Mas eu tô lá Tô me sentindo aquelas crianças da novela Carrocel Gastar caro, né, fubá? Tá caríssimo, gente do céu Tá mais barato você manter uma BMW Do que manter um fogão Olha, o Brasil tá numa situação, gente Escute o que eu tô falando O Brasil tá numa situação Que daqui uns dias vocês vão ver a Xuxa Cozinhando no fogão a lenha Com a cara tudo preta de fumaça Com a mão na cintura Uma perna apoiada na outra E reclamando da vida ainda Fubá, tem swing, hein? Você dança bem, me ensina Ai, ela tá falando do vídeo que eu gravei O dia que eu tava dançando lá Que eu fiz da freira Querida O dia que eu gravei aquele vídeo dançando Eu tava com cólica A única coisa que eu fiz Foi rebolar no ritmo das coçadas Que dava nas minhas tripas E a cinturinha que sofra, né, fubá? Quando eu tinha cintura, né, gente do céu? A coisa tá tão feia Que se alguém pedir pra eu pôr a mão na cintura Eu coloco aqui no pescoço Que é a parte mais fina que você vê assim Quando você bata o zóide lá pra cá Ai, eu preciso quebrar vergonha na cara E entrar na academia, Jesus Eu não consigo, eu não tenho força, fubá Só que parece que a palavra academia me dá canseira Me dá batedeira no coração e farto de ar Fubá, por que você já quase não dá mais coraçãozinho pra nós? Gente, vocês aumentaram demais aqui no canal Vocês já passaram de um milhão Agora imagina dar coração pra todo mundo Eu tô tentando Só que os coraçãozinhos a partir de agora Tá que nem cartinha da cobrança, querida Se não chegar hoje, chegará amanhã Vocês aguardem Cadê o primeiro capítulo da novela, fubá? Ai, a Feijão Perdido achando que ela tá no SBT Querida, não tem novela aqui não Por enquanto eu não tenho condições de fazer novela pra vocês Eu preciso contratar alguém Pra fazer roteiro Pra me gravar Pra me editar Pra me maquiar E pra me bajular O dia que eu puder fazer isso Eu faço uma novela finíssima aqui, querida Eu já tenho a Maria do Bairro A Maria Mercedes A Mari Mara Eu vou ser a Maria Jaguara Quem sabe, né? É desses que eu tô querendo Quanto custa? Foi essa a pergunta que eu fiz esses dias Pro vendedor de uma loja Quando ele disse o valor do objeto Que eu for quer pra trás que nem o Michael Jackson Que pobre tem a ilusão de conseguir comprar, né? Só humilhação na vida do pobre, né? Ô raça Ai, acabou A carcaça, minha... E eu sei que vocês... A... A... Picarreira Nani... Fazenda Nem... Co-co-co-co Aí... Eu sou aquelas galinhas bem no pescoço Fubá do céu Quando será que vai... Quando eu... Ia ser shampoo... Ia ser shampoo... Ia ser shampoo... Lava a cabeça, ore... Ai, que baixaria, né, gente? Vamos lá Entrei lá falando que eu... Que... Ai, meu Deus G... Nesse sinal do dia de tanto... Se um já me... Nossa O que eu tenho na garganta Não é um pigarro, querida É uma toceira de pelo Qual que era a pergunta? Eu até esqueci Ela... Que agora na pandemia Ela... O meu foi crescendo pra... Assim, ó Que nem uma trepadeira O quê? O meu foi... O meu foi crescendo pra cima assim, ó Pra... O meu foi... Não vai sair hoje Que nem uma trepadeira... Aonde que é? O meu foi crescendo pra cima assim, ó Que nem uma trepadeira... Ai... Se eu faço uma... Quando? Ai, quando? A gente já puxou a capivar As... Quando? Mas quem sou eu pra julgar, né, gente? Daí limpo o veneno e para Quando eu entro numa... Mas quando a... Olha aí, ó Ah... Que... Que aspirina serve pra tá limpando uma... A calcinha saiu de lá A calcinha... Fubá, conta pra ver Não, mentira, gente Que nem aqueles patos... Uma perna... Uma perna... Com a mão na... Uma mão na cintura A gente muda as coxadas Que dava na... A única coisa que eu fiz Foi rebolar Que é a parte mais fina Quando você... Só com os coraçãozinhos Só com os coraçãozinhos A Maria... Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham matado A curiosidade curiosa Que vocês têm dentro do ser Porque eu respondo Um monte de perguntas, né? Se vocês gostarem Outro dia eu volto Aqui e respondo mais Lembrem que aqui embaixo Tem playlist Playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Faça de conta Que é uma pichincha Uma promoção Alguma coisa você vai gostar Aqui do lado tem dois vídeos Se assistirem Assis todos os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorrir a Z Pro fubá do céu Você pode ser uma curiosa Cuidadeira da vida dos outros Mas faça isso da risada Tchau, fubá Até o próximo vídeo